Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga O Mestre dos Brinquedos, Histórias e Bizarrice dos 14 Filmes, parte 3. Lá no canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Ou vou tentar não demorar muito porque esse vídeo é um pouquinho longa coisa. Minha hora, mas né, é um pouco longa. Eu só peço pra vocês aí me ajudarem, bora continuar vendo essa saga aí desses 14 filmes. Será que eles vão falar a maior parte hoje? Não sei. Bora descobrir, vamos ver se o cabelo ou a cabeça de pengola aparece mais vezes. Não que eu queira ver uma cabeça de pengola porque já tem a minha. Quero pedir pra vocês deixarem o seu like pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Usarei, pesa poderosa, Black Shark, espada do Negão, ó. Tá aqui pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react. É claro depois da vinheta, valeu! Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Eu nunca pensei que eu ia fazer uma massacra aqui no PeeWee e em algum momento dela ia ter que buscar ajuda psicológica. Mas aconteceu com o Mestre dos Brinquedos, porque tem mais quatro filmes que a gente vê hoje aqui e é um castigo! Tem mais quatro filmes que a gente vê hoje e depois tem mais alguns filmes pra gente ver em um outro vídeo. A minha psicóloga falou, nem pensa no que vai vir. Ó, então apague as ruas do seu quarto. Prepare-se pra muita cabeça do pingola, porque tá começando a parte 3 da saga Mestre dos Brinquedos aqui no canal PeeWee. Pai, para de pensar com a cabeça da pingola e dá um like no vídeo agora mesmo. Seja inteligente. Que coisa absurda de se falar, gente. Como a gente já falou aqui, a linha do tempo de o Mestre dos Brinquedos é muito confusa. Então, olhando pra isso, o nosso querido Charles Bend... Não é que ela é confusa, ela é ruim mesmo. Ela é ruim, mas o Charles Bend olhou e falou assim, não, isso aqui tem conserto. E aí o que ele fez? Em vez de ele tentar fazer um negócio tipo Halloween 2018, que ignora alguns filmes, continua a outros. Ou então o Mad Max Fury Road, pegar aquele como referência, entendeu? Vamos deixar o universo, vamos esquecer algumas coisas e tal. Não. Não. Esse homem pegou todos os filmes e falou assim, vamos organizar isso aqui. E aí ele fez uma retrospectiva montando a linha do tempo da maneira correta. Explicando pra gente, burra, como que funciona uma linha do tempo inteligente. É como se tu pegasse um quebra-cabeças, né? E tu montasse ele todas as peças erradas. Entendeu? Não acertar uma peça. Mas encaixou. Se quando tu recorta um canto pra caber no outro, deve encaixar mesmo. Provável. O Charles Bend é tipo aquela criança que dão pra elas forminhas, quadrado, círculo, triângulo, e ele bate até que elas encaixam. Até entrar. Lançaram em 2013 com a direção do próprio Charles Bend. Olha só, o criador quis botar a mão na franquia e falar, deixa comigo que eu vou fazer um bagulho maravilhoso. Esse filme nos leva de volta ao Bodega Bay. E aqui mostra uma agente procurando os arquivos do Toulon, entendeu? Ela tá em busca de como fazer boneco. Ela quer forma, ela quer entender. E ela encontra o diário do Toulon. Começa a ler e tal. Só que quando ela vai pegar algum tipo de informação, pega fogo no diário, entendeu? É tipo um dispositivo de destruição. Death Note. Tá pegando fogo, bicho! Só que ela fala assim, beleza, eu tô sem o diário, mas eu vou continuar procurando pra ver se eu encontro alguma coisa. E ela encontra um velho. E ela começa a interrogar esse velho pra saber do tal Toulon. Porque tudo que ela quer na vida é fazer boneco. E rezar pra meter um boneco, né? E daí, o filme basicamente é o velho contando as histórias. E como é que são essas histórias? Trecho dos outros filmes. Tá brincando comigo? Eu já tenho que falar sério, mano. Não acredito. Parece nada, mas não é. O mestre dos brinquedos hoje, o legado, é isso. É uma retrospectiva. Ele começa lá pelo retro Puppet Master. Mostra os bonequinhos de madeira e tudo mais, entendeu? Aí ele vai ir lá pro terceiro filme. Depois ele vai pro primeiro, pro segundo, a morte do Toulon. Os bonecos revivendo. Ele chega até a nos mostrar o Rick Myers. Saudoso Rick Myers. Que aqui é revelado que morreu nas mãos dessa gente tão maligna. Eu sei tudo sobre esse filho. Quem você acha que tomou quatro boletos tentando manter essa diária de mim? Meu Deus. O Rick Myers, ele tinha tanto futuro. Cara, eu achei que ele ia voltar pra franquia. Eu tava tão animado. Muito triste. Aí você se pergunta, mano, mas quais são os acontecimentos? A gente não precisa entrar em detalhes. A gente já fez uma saga inteira falando tudo o que aconteceu. Esse filme faz a mesma coisa. Parece que eles estavam copiando o Pee Wee antes do Pee Wee existir. E sem os nossos comentários, o que é muito pior também, né? Se tu diz. Depois de muita conversinha, os bonecos entram em ação. Eles revivem ali na maciota sem ninguém ver. Mano, esse cabeça de pergola é muito engraçado. E ajudam o velho a matar ela. E aí quando ela tá morrendo, que a gente pensa que vai acabar a tortura, que é esse filme, ela larga a braba, que é o seguinte. Senhor velho, você não sabe, mas esses bonecos aqui, na verdade, são almas aprisionadas. Essas pessoas foram colocadas dentro dos bonecos contra a vontade delas. E sabe o que elas querem? Matar o mestre dos brinquedos. Que atualmente é você. No final das contas, a gente morre, o velho entra em pânico, não sabe o que fazer, pega uma arma e atira num dos bonecos. E aí o filme acaba e entra uma mensagem de agradecimento a todos os atores e toda a equipe que participou de todos esses filmes. Mas eles deveriam ter agradecido a quem assistiu esses filmes. Parabéns, você é um idiota. Na verdade, ele é um tiro na câmera, né? O que tornou esse filme muito mais caro do que todos os outros. Ai, mano. Ai, é porque ele destruiu a câmera. É que o Charles Bender leva o trabalho dele a sério, entendeu? Nessas brinquedos 8 não é um filme, é uma palhaçada. Porque na moral, velho, pegar tudo que já foi lançado, recortar e fazer um filme novo, não dá. Isso aí é cachorragem num nível absurdo. É, esse aqui é um nível de caça-níquel que a gente ainda não tinha visto aqui no canal Piuí, entendeu? Porque é desrespeitoso fazer uma parada dessa. E me admira que ainda tem gente que assiste uma bosta dessas, tipo a gente. Barra, você é um idiota. E me admira que tem gente que gosta. Eu realmente, falando sério, eu acho que ninguém no mundo realmente gosta de mais esses brinquedos. Quem falou que gosta de mais esses brinquedos é tipo meme, entendeu? Vou falar pra zoar. Não, não, não. Porque tem vídeo aqui no YouTube da galera com a coleção dos brinquedos, avaliando eles. Você gosta mais qual é o melhor filme, qual é o pior, entendeu? É sério? É por isso que não tá onde tá. É verdade. Bom, a gente já viu o primeiro filme que era de tal. Tem maluco pra tudo, né? Aí fizeram o filme de origem. Aí fizeram o filme revisitando o passado. Aí fizeram o filme que muda o passado. O que tá faltando pra essa franquia? Um crossover. E eles não perderam tempo e já vieram, cara, com o crossover brabo. Qual crossover? Mestre dos Brinquedos versus Brinquedos Diabólicos. Caraca, que filmaço pros amantes de bonecos, cara. Essa pérola foi lançada em 2004. Nunca vi o outro. Foi dirigido pelo grande Ted Nicolau. E se você não conhece Brinquedos Diabólicos, é uma franquia que também é da Full Moon Pictures ali. E que conta a história de alguns bonecos que foram possuídos e querem matar a gente. É tipo o Mestre dos Brinquedos Pobre. E olha que o Mestre dos Brinquedos já é bem pobre, né? E olha que o Mestre dos Brinquedos já é o brinquedo assassino Chuck Pobre. Caraca! Mas uma coisa curiosa, tá? Diferente dos outros brinquedos do Mestre dos Brinquedos, esses brinquedos diabólicos falam. Bom, já tava na hora, vadia. Que é o grande especial deles. Legal! Empolgante! Mas vamos pro filme que é o que interessa, né? Aqui a gente conhece o Robert Toulon, que é o sobrinho bisneto do Toulon original. Sei lá, ele é da família Toulon, né? E ele é interpretado pelo Corey Feldman, um cara que já fez Garotos Perdidos, Sexta-feira 13, parte 4. Os Goonies. Ele fez uma porrada de coisas e ele pensou, como é que eu vou enterrar a minha carreira? Vou fazer um desses filmes aqui, óbvio. Animão! Burrão! E aqui o personagem dele é muito curioso, né? Porque na primeira cena, no primeiro momento que aparece, ele já chama a filha dele de vadia. E aí a filha dele fala assim, ô pai, que isso, cara? E aí ele diz, desculpa, convidiu você com a sua mãe? Ei, quem é a vadia? Desculpa, filha, eu quis dizer filha. Eu tava pensando na sua mãe de novo. Eu gosto, tem um charme nesse Corey Feldman aí, eu não sei quem é. O Corey Feldman tem um charme, cara, esse é o atrativo desse filme. É, e assim, cara, sabe o que é curioso? Porque ele faz um pai de família, né? E nessa época que ele gravou, o filme ele tinha 33 anos. A atriz que faz a filha dele tem 18. Só que daí tu pensa, bom, ele teve um filho com 15, não faz muito sentido, né? Mas aí que tá a parada, eles envelhecem ele. Eles pintam o cabelinho dele meio de branco. É uma parada que não dá pra entender por que fizeram. E é grisalho, branco não. Não faz uma fantasia de carnaval. Pobreza pega. Cois horrorosa. E o filme nem perde tempo em explicar, esse Robert Toulon ficou com os bonecos do Toulon original, entendeu? Ele herdou aquela parada e ele é um bonequeiro de primeira também. Só que ele tá com uma dificuldade porque os bonecos tão lá dormindo, sabe? O rabo sujo tá com sono, tá ali dormindo. E faz muito tempo que ele tá tentando acordar aquela galera. E quando ele finalmente consegue, cara, ele é visto, sabe por quem? Por quem? Erica Sharp. Dona de uma indústria que tá indo atrás dos bonecos, entendeu? Ela pegou outras paradas com câmeras e tava vigiando ele. Só esperando o momento que esse homem acordar os bonecos pra surrupiar. Olha que desgraçada. Por isso que ele odeia a mulher dele. Acerta a indignação. Ah, Erica Sharp, que é presidente dessa indústria Sharp, que é uma indústria de brinquedos. Sabe quais brinquedos que são produzidos lá? Brinquedos diabólicos. A Erica vê que o Tulon conseguiu rever os bonecos e ela quer ter aqueles bonecos, entendeu? E essa personagem, ela tem toda uma história de background. Porque quando ela era criança, ela sempre pedia pro pai dela muitos brinquedos. E o pai dela tentava e dava brinquedo, dava brinquedo. E essa garota nunca tava feliz. Até que chegou uma hora que ele, pra ver a felicidade da sua filha, vendeu a alma pro demônio pra poder trazer bonecos vivos pra criança, entendeu? E daí os bonecos vieram. Mas ela não se satisfeja com esses bonecos, porque eles não obedecem ela. Eles só querem matar gente. Não é os bonecos que ela quer. Então ela quer os bonecos vivos do Tulon. Aí tu se pergunta, como é que são esses bonecos que ela já tem? Esses bonecos diabólicos. Bom, aí é curioso. Temos primeiramente, pra começar leve, um ursinho que é muito maldoso. Ele quer comer todo mundo. Aí depois vai pro mais bizarro, que é o palhaço lá, que sai de uma caixinha e a cabeça tenta comer os outros. Mas com certeza, o mais bizarro de todos é o bebê peidorreiro. Que é um bebê que tem grandes características. Como peidar e falar besteira. Saca só isso aqui. É o que ele faz no filme. A Erika Sharp vê os bonecos ganhando vida, tenta roubar eles. O furto dá errado e acaba gerando um grande incêndio ali no hospital de brinquedos do Tulon. Churrasco de brinquedão. Ah, bem demais. Isso faz com que a xerife do local comece a investigar a parada, entendeu? E aí o Tulon, toda vez que ele olha pra essa xerife, meu Deus, ele fica enlouquecido. Uau, que bonito corpo. Ele realmente está me esquentando. E a xerife também, vou dizer, parece a triste de um pornô. Porque ela chega perto dele e começa assim. A Erika Sharp tentou roubar os brinquedos, mas não conseguiu. Então ela parte com o plano B. Que é bem simples. Invocar o demônio. Demônio, você tá aí todo. Pra invocar o demônio, ela precisa sacrificar a vida dos humanas. E aí eles sacrificam as recepcionistas da empresa Sharp, entendeu? Tá sempre trocando a recepcionista do local. Outra atividade que chama. A cena de sacrifício da recepcionista, em que aparece o Baby Alive do Capiroto ali, o bonequinho. E ele começa a mamar na recepcionista. Porque ele vê a recepcionista e ele fala, Hum, que delícia, eu quero muito uma mulher assim. E ele vai, cara, ele tira a blusa dela, ele bota a cara no meio dos peitos. Puta merda. É curioso. Pra dizer o mínimo. Eu quero leite. E aí rola um acordo com esse demônio. Porque um antigo Toulon, sei lá eu de qual geração, ele tá com uma dívida com esse demônio. E aí o diabão fala assim, ó, o negócio é o seguinte. Me traz a filha do Robert Toulon até o Natal. Porque esse aqui é um filme natalino, tá? A gente nem entrou nesse detalhe. Ah, é natalino. E ele fala assim, me traz a filha do Toulon que eu vou te encher de boneco vivo. Tu vai poder matar o maior número de pessoas que tu quiser. Só me traz essa garota até o Natal. Antes do Natal. Você vai morrer. Sabe aquele incêndio que rolou na casa do Toulon e tal? Os bonecos se feriram. Pô, tá tudo machucadinho e tal. Aí o Robert Toulon chega na cabeça da pingola, assim, começa a passar a mão e fala, vai ficar melhor, vai melhorar. E ele conserta todos os brinquedos, cara. E eles estão prontos pra batalha de novo. Ele faz upgrades nesses brinquedos, né? E são upgrades legais, assim. Menos o do cabeça de pingola que eu fiquei muito triste que ele perdeu as mãos gigantes. Perdeu as mãos gigantes. E agora ele só tem umas mãozinhas robóticas, assim, que eu achei ruim. Ponto negativo do filme pra mim, tá? Ó, o filme tão bris. Foda, foda. Aos poucos, o Robert Toulon, que é um grande Sherlock Holmes, descobre qual que é o plano da Erika Sharp. E olha que coisa bizarra. Sabe o que ela quer fazer? Hum, ela quer encher o mundo de bonecos assassinos e assassinar todas as crianças no Natal. Vai morrer daqui no Natal. Mas como assim, cara? Que motivação merda. Então, na cabeça dela, se ela matar as crianças, ela não precisa mais fazer boneco, entendeu? Porque não vai mais ter quem compre. É só se aposentar, cara. Pois é, para de fazer boneco e vai viver nas Bahamas. Bota, eu não tô precisando tomar conta da empresa. Meu Deus. Só isso, né? Não é mal, pô. Bom, daí o Robert junta os bonecos e fala, vamos parar o mal. Só que antes que ele possa fazer isso, a Erika chega lá naquela casa, junto com os brinquedos diabólicos. E aqui que tem aquela cena maravilhosa que o bebê peida. Ele usa o peido pra dar uma impulsão e atacar a cabeça do Robert Toulon. Você se achutou, né? Saca só isso aqui. Mano, que ridículo, mano. E assim, tem um certo charme nisso aqui. Eu gostei, hein? É, esse filme aqui era curioso, cara. Porque esse aqui, ele tá ali no tão ruim que em alguns momentos ele fica bom, entendeu? É divertido. Só que ele sequerra o Robert Toulon e o Robert Toulon fica arrasado. Coitado do homem. Mas o Robert se junta com a xerife, eles vão até o covil dos brinquedos diabólicos. Eles chegam lá, tá todo mundo reunido, a brinquedaiada toda. Tem o demônio, que agora tá com uma barba. E eu achei muito, mas muito bagaceiro eles não terem comprado uma barba que cabia na cara do demônio. Porque eles não encontraram uma barba que encaixava, entendeu? Então fica a boca no queixinho dele, assim. Eu achei isso tão safado. Isso é uma falta de respeito muito grande. Mas enfim, ali rola uma grande batalha entre brinquedos. E essa batalha, caraca, a gente nunca viu os brinquedos do Toulon tão agressivos. Porque o bunda suja, ele recorta todo mundo, cabeça de pingola, amassa os outros. Cara, é uma insanidade. Aí você olha essa batalha e pensa, ela tem como ficar melhor? Ela tem. E olha que sequência incrível essa batalha. O rabo sujo, pincota aquele ursinho. Porra? Caraca. Nossa. O cabeça de pingola esmaga o bebê peidorreiro. Mas antes disso, eles mostram o bebê peidando e voando de novo. Sabe por quê? Porque eu acho que o pessoal que estava nesse filme, entendia que o bebê peidorreiro era o... Ouro deles. Os alvos valorizais. Eles olham para aquele cocô e falaram, aqui tem milho. Isso aí. Meu Deus. Bom, mas é importante falar que essa batalha... Não, essa parte do cabeça de pingola abaixando a calça do bebê sacana peidorreiro bundudo que voa com o peito, pareceu uma coisa meio... Como é que eu posso dizer de uma forma que eu não seja prejudicado? É muito, 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 muito safada, tá ligado? Porque pareceu uma pingola preparada para entrar na traseira de um boneco. Mano, que coisa errada, mano. Que porra que eu estou falando? Deixa eu voltar aqui que é melhor. No meio da véspera de Natal, entendeu? Quando ele vai virar, na minha noite e pouco e tal, 23h59. Aí quando dá o Natal, o demônio não recebeu a oferenda dele. Então ele aparece, rouba a Erika Sharp e vai para o inferno. Leva ela para... No final das contas, o Robert Solon fica com a policial e aí tem um diálogo que tu sente aquele cheiro de perversidade. Parece que vai rolar muita meteção de boneco. Desde que me prometa que eu posso ir visitá-lo sempre que eu quiser. E quando a gente acha que o filme já acabou, aparece o bebê peidorreiro saindo da... Pô, de novo? ...e ele mete um tchauzinho. Tchau! Ele é querido. O Mestre dos Brinquedos vs Brinquedos Diabólicos é até então o filme mais tosco da franquia. Ele é aquele que se assume como uma trecheira completa. Ele fica se zoando o tempo inteiro. E isso que é o positivo do filme, entendeu? Porque ele é uma merda de um filme, a gente sabe disso. Mas se pelo menos ele assumir e fazer a gente dar uma risadinha... Porque quando aquele bebê peida... É, quando aquele bebê peida, a criança dentro de mim... Ela sorriu, entendeu? Sorriu, rapaz! E tem o Corey Feldman, que é um cara que ele tem uma certa simpatia, entendeu? Ele é o melhor humano dessa saga. Ele é o melhor humano dessa saga. E é difícil falar isso, né? Mas esse filme aqui abraça a tosquice e isso é bom. É sim. Uma pena que nas próximas sequências eles esqueceram isso. E nunca, mas nunca levaram tão a sério essa merda desses bonecos. Lá vem. Exatamente. Porque eles entenderam assim... Cara, mestre dos brinquedos não é bagunça, né, velho? Não, não, não. Vamos respeitar esses bonecos, né? Mãe, respeita! E aí eles fizeram outro filme. Mais um filme que vai lá pro passado e tal. E trabalha os brinquedos e os nazistas. Ah, de novo! Lançado em 2010 com direção do tenebroso David Kotoko... Kotoko! O mestre dos brinquedos 9, o eixo do mal, nos leva de volta a 1939 e nos apresenta um novo personagem, o Danny. Esse cara tá trabalhando lá no Bodega Bay. Tem que ajudar a lua. Ele ouve os tiros, entendeu? Ele é brother do André Toulon. Aí ele ouve os tiros, vai dar um confere e encontra o velho morto. Pior, ele enxerga os dois nazistas que fizeram ele se suicidar. E aí, nessa situação, o Danny nem ajuda o velho e nem vai atrás dos assassinos. Ele aproveita e pega os bonecos do Toulon e leva pra casa dele. Ai, ai, ai. Ladrão! Algum tempo depois, o Danny vai buscar a namorada dele no trabalho. Só que quando ele chega lá, ele vê que um daqueles nazistas que fizeram o André Toulon se matar, tá lá. E daí ele começa a ficar com medo. Ele fala, cara, o que os nazistas querem fazer aqui? O que tá rolando? Ele investiga e descobre que os nazistas têm um plano de explodir alguma coisa. Quase isso. Na verdade, esses nazistas estão infiltrados nos Estados Unidos porque eles descobriram que os americanos estão fazendo uma grande bomba. E eles querem destruir essa bomba antes que ela seja feita. E aí, um dos nazistas está infiltrado ali, se passando por um americano. Ou seja, eles querem destruir alguma coisa. É verdade. Cara, o quão plausível é a ideia de dois nazistas, em 1939, estarem infiltrados nos Estados Unidos. Se passando por americanos. Cara, que tipo de história é essa, velho? Não faz sentido nenhum essa porra. Tu lembra que na primeira parte, como é que dois nazistas foram parar nos Estados Unidos? E aqui eles extrapolam. Porque não é só parar lá, eles estão infiltrados. Ele tá trabalhando na fábrica. Exatamente. Ele fala assim, mas veja o sotaque. E o sotaque de alemão não tem que ter? É que o ator, eu acho, que era incapaz de reproduzir. Então ele não tem sotaque nenhum. Esse nazista, cara, ele fala exatamente como um texano. E só um detalhe, que além dos dois nazistas, tem uma japonesa do mal. Tem uma japonesa que também tá infiltrada lá, entendeu? Fazendo altos planos. Infiltrada como? Só tá caracterizado de japonesa. É uma grande agente que quer espalhar o caos. E ela tem dois soldados. É o que ela conseguiu, entendeu? Dois soldados. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Cara, essa mina é a pior atriz que eu já vi na minha vida, eu acho, velho. É muito ruim. Cara, é impressionante. Como no nono filme, em 2010, eles conseguem piorar tanto. Como é que pode ser tão pior do que o filme original? Eu não entendo. Nós não somos aliados, mas temos um objetivo em comum. Ela fala assim. Nossa, que bosta. Que porcaria, hein? O problema é que os nazistas começam a dar em cima da namorada do Dani. E aí o Dani fica preocupado. E aí o Dani fica com o cu na mão. E os nazistas sentem aquele cheiro de cu na mão. De merda. Ih, rapaz, esse cara tá cagado de medo. Então vamos dar uma pavora nele. Vão lá na casa do cara, matam a mãe dele. Matam o irmão dele. Que é um personagem insuportável que tá nesse filme aqui. Pra fazer umas piadas que dá uma vontade de dar um soco na cara dele. Ele é um patriota que, olha, faz a gente querer destruir um país. Chato pra caralho. E não bastando matar as duas pessoas. Esse recado tá leve demais. Vamos sequestrar a namorada do cara. Então eles fazem a chacina, sequestrem a namorada. Quando o Dani chega em casa, vê geral morto. E cara, ele só pensa em uma coisa. Tá na hora de erguer os bonecos. E aí ele vai lá, revive todos os bonecos. E aqui tem um novo boneco que é o Ninja Chapado. Esse boneco aí que já nasce ali com essa cara. Sabe quem é esse Ninja Chapado? Quem? É o irmão do Dani. Ele se torna o irmão do Dani. Porque o Dani vai lá, tira a sangue do irmão dele, aplica no Ninja. Ai meu Deus, que saco. Cara, e esse Ninja Anoya é bizarro demais. O olho tá vermelhaço, ele tá estalado, sabe? Ele tá muito louco, ele tá louco. Maconha. Bom, aí o Dani e os bonecos vão pra batalha final. Os bonecos vão com tudo, cara. E aí começam a acontecer coisas que, sinceramente, meu coração chega a encher de alegria. Tá, caraca. Que é tipo, broca no inimigo. Sanguessuga no prato de comida de sushi. Aliás, eu só quero fazer um apontamento que desde o segundo filme dessa saga, que a boquinha de veludo não jogava uma sanguessuga. Então esse filme aqui, ele também revive um pouco dessa nostalgia que a gente tinha. Nos primeiros filmes, entendeu? E de leve veio um preconceito com comida japonesa, né? Porque o cara tá comendo sushi, ele vê o sanguessuga e fala Ah, deve ser outra coisa qualquer. Ele vai lá e come. Ah, mas nessa batalha também morre, aquele alemão. E a morte dele... Que morte bem feita, né, cara? Que morte... Perdi as palavras. Cara, é bom demais. E no fim das contas, o Dany e os bonecos conseguem acabar com os nazistas. Só que quando parece que tá tudo em paz, vem o golpe. A japonesa. A japonesa, péssima atriz, enfia uma katana no ninja anóia. E aí ela, ali na crocodilagem, entendeu? Sem ninguém perceber, pega a metade dos bonecos e vaza. E aí o Dany e a namorada dele se olham e pensam Caraca, a gente precisa buscar vingança. Agora vingança. E nós que estamos assistindo essa merda, pensamos Não, por favor, não busquem a vingança. Para! Apenas pare. O Mestre dos Brinquedos 9, O Eixo do Mal, é horroroso. E olha que coisa bizarra, né? Tipo, esse filme não se leva a sério pro completo. Mas ele se leva muito mais a sério do que ele deveria, né? Então ele faz várias tosqueiras, fala de aliança de alemão com japonês pra fazer uma crítica à Segunda Guerra Mundial. Aí tem o lance do patriota. O cara quer ir pra guerra, mas não pode, porque é manco. Aí, meu Deus, vai tomar no c**o, velho. Cara, esse filme é horroroso, velho. Ele foi lançado em 2010. Isso me deixa perplexo, cara. Devia ser crime em 2010 lançar uma parada. Não, e a fotografia desse filme aqui é aquela parada que você já viu em fã filme do YouTube, tá ligado? Sabe, é muito ruim. É verdade. Isso aqui é fotografia de fã filme, cara. Caralho, é muito ruim, velho. Por que que lança uma merda dessa? Como é que tem gente que assiste uma bosta e esses merda que ainda fazem a continuação desse lixo? Ai, mano. Não. É foda. Ele tá no oitavo filme. Nossa, perdeu a sanidade. Perdeu, perdeu, perdeu. Dá pra perceber que perdeu. E nem vi o Boku no pico ainda. Imagina quando vi. Ih, rapaz, X-Man agora? Ah, não. Ele lançou em 2012 com direção do Charles Band. E ó, vou dizer uma coisa, hein. Quando o Dona Boiada tá cuidando dos bois, aí eu confio, entendeu? E esse filme aqui é Mestre dos Brinquedos 10, A Ascensão do X. E a gente vê a continuação daquele outro filme, aí mostra aquela japonesa fugindo com um boneco dentro de sacola. Que boneco é esse? O boneco Kim Jong-un. Infelizmente, no meio dessa fuga, a nossa japonesa, que mudou a atriz, aliás, né? Mas, ah, uma pena, uma pena, uma pena. Que pena. Ela pega e leva a bala de um alemão lá. O alemão negocia com ela, quer pegar o boneco, ela fala que vai dar o boneco, aí o alemão aceita. Só que o alemão era filho da puta. Aquele coronel era desgraçado. Ele vai lá e mata ela de uma forma brutal. E coitado do nosso vídeo 1, porque ele foi sequestrado pelos nazistas e virou objeto de estudo. Os nazistas estão com um cientista renomado e estão obrigando esse cara a fazer uma pesquisa para conseguir animar os soldados nazistas mortos. Nossa, fala sério? De novo, cara, de novo. E o cara não vai a lugar nenhum. E aí o patrãozinho dele, nazista, fica brabo. Brabo, brabo. Ai, que... E ali no meio também tem uma nazista peituda loira. E essa nazista peituda loira, ela quer de todo jeito meter o boneco com esse nazista do grande escalão, entendeu? Mas esse cara, ele não quer. Ele só quer saber de trabalho, cara. Ele é muito dedicado. Na verdade, essa nazista é a definição universal de fogo no rabo. Fogo no rabo. Porque ela não quer só dar para esse cara aí. Ela quer dar para todo mundo no filme. Eu nunca vi um personagem tão sexista na história do cinema. Porque essa mulher se move, ela olha um objeto que parece uma forma humana e ela fala, eu acho que vou transar, eu acho que vou transar. Meu Deus. Sexo. Ela inclusive quer dar para o cara que está mexendo nos bonecos lá. Ou cientista. Ela fica se esfregando no cientista o tempo inteiro. Ai, ai, ai. O patrãozinho. Que só quer saber de trabalhar, fica bravo. Eu não entendo por que ele fica bravo. Porque ela estava procurando com ele. E ele dizia, não, eu não posso, eu tenho que trabalhar agora. Sem tempo, irmão. Sem tempo. E aí, ela foi procurar com o cientista, ele ficou bravo e fez o quê? Matou a loira. Pô. Ai, eu fico triste, né? Ai, mano. A personagem é tão bom que nessa loira não fica morrendo assim. É, pô. Boa azul, quer dizer, boa pra caramba. Paralelo a isso, o nosso Danny, que mudou de ator, está com a sua namorada, que mudou de atriz. E aí, o que eles querem fazer, não sei muito bem. Eu, pelo que eu peguei, assim, do roteiro, assim, pinceladas que eu dei, ele quer entrar no exército. Cara, ele quer resgatar o Kim Jong-un, velho. Mas ele também quer entrar no exército. E aí, ele vai lá, conversa com o pessoal do exército, aí o pessoal do exército fala, ó, mas tu tá manco, não vai dar pra tu entrar. Aí, ele chora. Cara, por que que no filme do Mestre dos Brinquedos 10, tem uma subtrama de um cara que quer entrar no exército? E a gente tem que acompanhar o alistamento dele, velho. Por quê? Eu não sei. Eu não sei, meu. Eu não sei. Eu não sei. Não sei, mas ele não consegue entrar no exército, ele é negado. Só que, aparece lá um tenente qualquer, um sargento, eu acho, não sei, que é enviado lá pra ajudar ele a resgatar o Kim Jong-un. E esse, nossa, esse personagem do sargento me dá um ódio. Mas me dá um ódio. Porque eu tenho vontade de invadir os Estados Unidos e matar esse cara, velho. Eu te odeio! Caraca, velho. Cara, esse é o sargento coach. Isso me irrita tanto, velho. E primeiro, assim, ele é muito durão, entendeu? Só que conforme, é o arco do personagem, né, cara? Conforme ele vai convivendo com o Danny e com a namorada, ele vai amolecendo, ele vai ficando amigo, entendeu? E aí ele começa a dar altas dicas e tal, ele vira brother, né? E aí ele tem várias cenas engraçadas, ele é tipo o livro cômico do filme. Eu não sei onde é que tá o filme, mas eles tentaram. Tá em algum lugar ali, perdido. Ah, que cara de banda do caraca, banda bucha, velho. Atrás do Kim Jong-un, o cientista aproveita aquela loira falecida e finalmente consegue animar objetos inanimados. Ele consegue animar bonecos. E ali a gente tem a introdução de novos bonecos nessa franquia. Que são ali a loira peituda, versão boneca. Ah, detalhe, porque ela tem um esquema muito foda. Ela tem seios de metal. Aí quando ela abre os seios dela, saem duas metralhadoras e começa... É, é isso aí. Também tem o Cotoco aqui, em homenagem ao diretor David Cotoco. É um tanque que tem um canhão muito grande e outro tem um da King Lin. E também tem o boneco King Lin, que é o melhor de todos. É o melhor. Qual? Que é assim, eles olharam e falaram assim, como é que a gente pode fazer o boneco mais desrespeitoso da história? E aí eles chegaram nesse boneco que se chama Kamikaze. Mano, meu Deus. Meu Deus. Cara, só faltou um pastel de flango na mão desse bonequinho, sério. Putz, grila. Bom, aí o Denis se junta com a sua namorada e o sargento e vão em busca do nosso querido King John. Só que aí vem uma dúvida minha que eu realmente não sei. Se eles vão até a Alemanha ou se os nazistas estão nos Estados Unidos? Eu não sei. Tu sabe, Léo? É necessário? É necessário saber uma coisa dessa no Mestre dos Brinquedos? É só uma dúvida honesta que eu tenho aqui. Mas beleza. Não interessa onde acontece. Tem algumas batalhas entre esses brinquedos e tal. A primeira batalha que dá, a gente vê que esses brinquedos novos são muito bolados. Entendeu? É muito perigoso. Aí dá um problemão, cara. É muito treta. E nesse lance aí, infelizmente, o sargento morre. Morreu. Cara, como é que esse filme pode se levar a sério e achar que alguém se importa com o sargento dele? Cara, que ousadia do Charles Band, né, velho? É, um cara ousado. Um moleque ousado, né? Mas não precisa ficar preocupado. Porque aí a gente começa a ver como esse filme gosta de explicar a origem das coisas. Essa saga gosta de origens, né? Tá, vamos pegar ele e botar um outro boneco. Seis braços e tal. O cowboy aranha, sei lá. Sabe quem é aquele boneco? Quem? É o sargento. Caraca, tá tudo conectado, velho. Mas pode, uma saga ser tão bem feita. Eles pegam o sargento, botam no boneco. O boneco acorda e vai com tudo pra batalha final. E que batalha final? Foda, cara! Saudade de Transformers. Meu Deus! Nesses momentos da saudade. Aí vai pra batalha final, a gente vê coisas incríveis. A boquinha de veludo contra a nazista Peituda, cara. Ih, o que ela vai fazer? Assim, é legal ver a sanguessuga e tal. Mas ela tem o poder mais merda de todos, né? É, é, é. Comitado na batalha, todo mundo com metralhadora e tal. E ela, a sanguessuga, saindo bem de baralhinho. Ai, cara. Realmente a batalha, olha pra batalha. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Bom, no final das contas, dá um monte de batalha. Aí o que acontece é o seguinte, velho. Porque no final das contas, eles conseguem matar aquele alemão coronel maldito. Só que o boneco kamikaze se programou pra explodir. E aí, uma vez programado, não tem como desprogramar. E ele vai explodir. Aí todo mundo começa a correr pra fugir daquela situação. Inclusive, aquele cientista que tinha sido raptado, entendeu? Aí o pessoal consegue escapar e tal. E no final, o Daniel olha pro cientista e ele fala Tu tava ajudando os nazistas. Aí o cientista fala Mas eu fui obrigado. E aí fica nessa negociação Que no final das contas, a namorada fala Deixa ele ir. E ele vai embora. A gente pensa Bom, ele foi embora, viveu a vida dele. Só que quando ele vai andando Ele mostra que isso tá com aquele líquido verde ainda. E sabe o que me preocupa? É que a partir do momento que ele faz isso A gente entende Que vai ter continuação uma merda dessas, velho. Que merda. Olha, eu vou fazer o pedido pra você Que tá vendo essa saga aqui. Você não acha melhor a gente cancelar? Vamos parar por aqui. A gente nem faz a outra. É, vai pra outra saga. Eu sei que vocês já fizeram. O Mestre dos Brinquedos 10 A Ascensão do Eixo É, não... É assim, não tem o que falar sobre esse filme. A gente não pode falar que o roteiro dele é ruim. Porque... Que roteiro é esse, entendeu? Não, sabe o que é o problema? A gente fala que o roteiro é ruim Aí quando a gente vê outros filmes Que tem um roteiro ruim de verdade Não tem o critério de comparação, entendeu? Isso aqui é muito pior. Qualquer outra coisa você já tem a ver Se tem na sua vida. Mas, por aquilo que pareça Consegue ser melhor que o anterior. Mas, isso não é possível. É verdade. Esse filme é melhor que o anterior. Puta que pariu. Eu não sei como. Mas olha, velho. Eu indico, do fundo do meu coração Jamais veja esse filme. As atuações desse filme aqui Elas são uma parada inacreditável. Esses dois filmes É inacreditável o quão ruim Pode ser uma obra cinematográfica, cara. É impressionante, velho. Esse filme é muito ruim. Se você é fã de Mestre dos Brinquedos Para! Para com isso! Para! Não tem que ser fã de Mestre dos Brinquedos Não tem que assistir esses filmes aqui, entendeu? Porque isso é errado. A gente tá dando audiência Pra quem não merece. É tipo aquele bagulho de clínica De reabilitação, sabe? O cara que usa muita droga Tu coloca lá, entendeu? Porque ele tá errado, entendeu? Ele tá numa situação Que ele não deveria. Você tá errado. Busque ajuda. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Bom, gente. É isso. Esse foi o canal Piuí Trazendo mais uma saga Parte 3 aí Dos Mestres dos Brinquedos. Eu vou ser bem honesto Com vocês no que eu vou falar agora. É muito raro Eu falar o que eu vou falar agora Mas eu vou ter que falar. Eu não sei o que falar Mano, vocês são vocês Eu não tenho Eu não sei o que comentar Porque o que eu vou falar mais Do que eles já falaram e mostraram Não tem, mano Ai Eu nem vi o filme, hein Eu nem vi o filme E já achei Uma porcaria Já achei uma Uma coisa assim surreal Que não deveria existir Mas existe Assim como muitos filmes merda existem Que não deveria existir Esse é um deles que existe Eu não sei o que falar Sendo bem honesto, cara Eu acho que eu compartilho Da mesma vontade deles Que não tivesse outra saga Mas a gente sabe que tem E é sempre bom ver O Miguelzinho surtando Como ele surtou E perdeu a sanidade Então nesse caso É bom ter outra saga sim Então nesse caso tem Sei lá, mano Ai, cara O que? Tem gente aqui falando Na live que ficou com medo Mano Ai, meu Deus O que? Vem em live? Tá doido, meu irmão Que eu vou ver esse filme Em live? Tá doido, bicho Tá maluco? O Léo e Miguel Titados O que é isso? É isso, gente Eu vou deixar o link Aqui nesse vídeo No canal Pra eu ir na descrição Do vídeo Pra vocês ir lá Ajudar eles Deixando um like Compartilhamento E comentário No canal deles também Tá bom? Se vocês quiserem Mais outros vídeos Do canal deles Bom, se bem que eu tô fazendo A enquete aqui No caso, né? Eu acho que o próximo Desse daqui É junto com o que tá tendo Já no canal Que é do Scooby-Doo Do Velozes e Furiosos Tá? Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtindo o meu reaction Antes disso aí Quero deixar um agradecimento A vocês que são membros Do canal Que tem apoiado Ao meu trabalho Diretamente Muito obrigado Por estar me apoiando Me dando ônibus Pra vir aqui todos os dias Segunda a sexta-feira Lembrando, tá? Caso vocês não saibam Que tem gente que reclama Que não chega A notificação O YouTube é meio bugado Deixa like Mas sempre dá uma passagem Aqui no canal Pra ver se tem vídeo novo, tá? Geralmente é um A dois vídeos De segunda a sexta-feira Que tem no canal Tá bom? E é claro Você que é inscrito no canal Que tem deixado seus likes Compartilhamentos Comentários Me ajudado da mesma forma também Muito obrigado E a galera da Twitch Que estão aqui Me apoiando também Assistindo junto comigo E o Victor mandou o quê? É titados É mesmo que puto Ah, tá Eles são putos Ah, tá Eles são titados Igual a putos Ah É isso, gente Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu Nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Mária Tchau Tchau Tchau